E agora vamos tocar um grande clássico da música regional Dos filhos do Rio Grande, o Andarilho, Puxa Gaita e Tonimati Eu deixei tudo que eu gostava nesta vida Deixei de todos os prazeres que um homem tem Deixei mãezinha chorando na despedida Saí no mundo a procurar por ti, meu bem Eu já andei de cidade em cidade Igual mendigo sem destino a caminhar Já passei fome, passei frio, passei saudade Infelizmente não consigo te encontrar Já passei fome, passei frio, passei saudade Infelizmente não consigo te encontrar Sou o andarilho que anda correndo o mundo Já tenho calo nos meus pés de caminhar Muitos até me chamam de vagabundo Sou vagabundo somente por te amar Se estiver nos braços de outro nesta hora Se quiser pode sorrir da minha dor Mas se ainda me amas como outrora Volte depressa e vem salvar o nosso amor Mas se ainda me amas como outrora Volte depressa e vem salvar o nosso amor Vou sem destino, sem saber por onde vou Na esperança de um dia te encontrar Quando souberes que a morte me levou Saibas querida que morri por te amar Você bem sabe que eu te amo loucamente E não consigo mais viver sem te querida Se não voltares para mim urgentemente Quando chegarem já me encontrará sem vida Se não voltares para mim urgentemente Quando chegarem já me encontrará sem vida Um abraço aos filhos do Rio Grande e você Se não voltares para mim urgentemente Se não voltares para mim urgentemente E aí, paneles!